Salve, salve galera, estamos aqui hoje para mais um sextou sensacional ouvindo uma podreirinha aí, mas acontece que amanhã nós vamos trabalhar de manhã, então ferrou mas de qualquer forma a gente vai ouvir uma podreira hoje de sexta-feira então solta a vinheta do sextou sextou essa banda que eu vou trazer para vocês hoje meus amigos quem me apresentou essa galera foi o grande baiano é, Murilo Queiroz Bastos que deve estar agarradão lá na reforma do Alto Forno e só vai ver isso aqui daqui um mês mais ou menos mas valeu meu irmão, é nós, tamo junto bons tempos hein meu camarada, bons tempos o grupamento de hoje originalmente faz um death metal melódico e nasceu em 1995 em Voerde isso mesmo, Voerde é uma cidade da Alemanha localizada no distrito de Vesel lá na região administrativa de Dusseldorf depois do lançamento da primeira demo o Silph-Like e o EP Razor aconteceu aí a primeira troca de integrantes como acontece em toda boa banda então essa galera colou com a Nuclear Blast e lançaram o Nail Work aconteceu uma mudança de rumos e eles trocaram de gravador e foram lá para Massacreal Records partindo então em turnê com o disco God Detroned isso aconteceu em 2001 em 2002 a galera tirou férias e foram brincar com outros projetos lá em 2005 saiu o EP 10 Years of Tragedy para comemorar então seu décimo aniversário foi aí que aconteceu um buracão na história de vida desses camaradas e eles só voltaram em 2011 com Five Scars lá em 2014 veio Age's Ends e muito foda, por sinal senhor ou seja, esses caras estão na pista desde a compilação chamada Death is Just the Beginning em 2004, isso aconteceu lá em 1996 ô época saudosa deste camarada aqui que vos fala mas vamos viajar para 2012 na cidade de Dürgerk lá na Alemanha para ouvirmos Nightingales Du Spuck, seu burro como é que não pode um cara com o nome alemão não saber falar alemão? Toma! e aí 5 e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL